Bolinha de queijo com apenas 3 ingredientes, perfeito para você que é pobre na cozinha Vamos começar em uma panela adicionando 1 colher de sopa de manteiga, mas também pode ser margarina Pessoal, aqui de temperos estou utilizando caldo quinoa, apenas um pouco, mas também pode utilizar somente sal 5 colheres de sopa de farinha de trigo Pessoal, agora vamos misturar bem até essa farinha começar a empelotar Ligue o fogo em temperatura bem baixa Quando estiver assim, agora vamos adicionar água Pessoal, adicione água aos poucos até se transformar em uma massa Assim que virar uma massa, vamos cozinhar ela em fogo baixo por mais ou menos uns 2 minutos Vai ficar desse jeito, agora vamos passar para a bancada Deixe ela dar uma leve esfriada e comece a sovar com as mãos Quando a nossa massa ficar assim, bem lisa, vamos agora começar a modelar Faça um buraco no meio e vamos agora pessoal rechear com mussarela A quantidade vai do seu gosto Agora é só fechar, vamos dar leve apertões com as mãos e em seguida começar a enrolar Feito isso, já está pronta, agora vamos passar aqui na água Se você preferir também pode passar nos ovos E em seguida na farinha de rosca Mas se você não quiser passar na farinha de rosca, também não precisa Feito isso, agora é só levar para fritar Assim que dourar, já vai estar pronta É só retirar e deixar escorrendo em um papel, toalha E olha só pessoal como essas bolinhas de queijo ficam perfeitas Super rápidas, fáceis de se fazer Eu espero que vocês tenham gostado Façam na casa de vocês Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima e valeu E até a próxima e valeu